Nesse vídeo, na série onde eu falo como foi minha vida acadêmica, eu vou falar como foi minha experiência como professor substituto. Para quem não conhece, o professor substituto é uma modalidade, podemos dizer assim, uma modalidade de docentes dentro da universidade. Na prática, nós temos, pelo menos até o momento, duas modalidades. Uma, que é o professor efetivo, que ele foi aprovado via concurso público. Ele é um profissional estável dentro da universidade, e ali nós temos suas várias categorias. Atualmente, ele está iniciando como professor auxiliar. Depois, quando avança o estágio probatório, ele vai para professor adjunto, e depois pode progredir para associado, e por último, professor titular. Essas são subdivisões do professor que tem vínculo empregatício com a universidade, que é funcionário público, que foi aprovado em concurso público. A outra modalidade é o chamado professor substituto. O professor substituto, na prática, em termos de atividades docentes, ele desempenha a mesma de um professor efetivo, de um professor concursado. Inclusive, o professor substituto, ele acaba sendo contratado via concurso público também. Só que um concurso público simplificado, na maioria das universidades, ele acaba sendo aprovado através de uma prova didática, de uma prova de aula. Eu me espantei nesses dias que uma aluna de um dos meus cursos me escreveu, tirando algumas dúvidas, para uma prova que ela iria fazer para professor substituto. Porém, essa prova era dissertativa, não era apenas uma prova didática. Mas, no geral, as universidades contratam o professor substituto através de provas didáticas. E ele tem um período de atuação. Nas instituições federais, o período de atuação é de, no máximo, dois anos. Normalmente, ele acaba sendo contratado por seis meses, depois pode ser renovado por mais seis meses, depois por mais seis meses. Enfim, ele pode ficar até dois anos atuando como professor substituto, dependendo das necessidades do departamento. Essa é a forma mais fácil de se iniciar uma atividade docente na universidade. Na maioria das vezes, o professor substituto é um aluno ainda de pós-graduação. Cobra-se, normalmente, apenas o mestrado. Em alguns casos, cobra-se o doutorado. Mas, no geral, cobra-se apenas o mestrado para ser professor substituto. Eu tive a oportunidade de fazer dois concursos para professor substituto. Ambos eu fiz e já estavam no doutorado. Foi no comecinho do doutorado. O primeiro foi para o departamento de química orgânica da UF. Eu achei a experiência muito bacana, porque, não sei se vocês estão acompanhando essa série de vídeos, eu falei, em um dos primeiros vídeos, que eu odiava química orgânica. E, de fato, química orgânica não foi a disciplina que eu mais amei ao longo da graduação. Porém, o meu mestrado foi em química orgânica. Eu havia feito química orgânica avançada 1, química orgânica avançada 2. Eu me sentia preparado para dar aula de química orgânica. Hoje, inclusive, eu tenho um curso de química orgânica. Então, eu fiz o concurso. O problema é que eu não tinha tanta experiência na área de orgânica. Então, todos os meus concorrentes eram, abre aspas, químicos orgânicos. Na verdade, alguns já eram doutores, outros estavam fazendo doutorado ainda. Mas tinha uma experiência muito mais focada para a área de química orgânica. Eu era o único diferente nesse meio. Eu acabei não sendo aprovado, o concurso tinha duas vagas. Eu fiquei em quarto lugar e um total, acho que, de oito candidatos. Eu achei a minha colocação muito boa, porque química orgânica não era a minha área favorita. Eu não tinha tanta experiência na área de química orgânica. Eu acabei ficando em quarto lugar. Infelizmente, eu não fui aprovado para o concurso de química orgânica. Mas a vaga que eu queria mesmo era a vaga para a química inorgânica, para o departamento de química inorgânica. Afinal, era a área que eu mais tinha identificação, a área que eu mais gostava da química. E, alguns meses depois, essa vaga foi aberta. Eu fiz o concurso. Era uma prova de aula. O tema foi sorteado um dia antes. O tema sorteado foi cinética química. No dia seguinte, eu deveria apresentar uma aula sobre esse tema. Então, é um processo meio corrido. Se você se prepara antes, você já pega mais ou menos os temas e tem uma aula pré-preparada. No meu caso, não foi assim. O tema foi sorteado. Naquela tarde, eu preparei a aula, treinei aquela aula e apresentei no dia seguinte. Eu falei sobre velocidade média de reação, velocidade instantânea de reação, lei de velocidade e lei integrada de primeira ordem. Eu tinha, se eu não me engano, de 30 a 40 minutos de tempo de aula. Foi tanto quanto corrido olhando hoje. Eu não conseguiria, por exemplo, hoje, falar sobre todos esses temas nesse tempo relativamente pequeno. A banca gostou da minha aula. Tanto é que eu fiquei em primeiro lugar nesse concurso, na prova de aula e também na entrevista, na análise de currículo. Enfim, eu acabei sendo aprovado. Eram duas vagas. Eu fiquei com a primeira vaga. Na época, eu era muito novo. Eu tinha apenas 24 anos quando eu me tornei professor universitário. Óbvio, por um período temporário. Mas era a realização de um sonho. No dia que eu entrei na UF, no dia que eu comecei a minha graduação em licenciatura em química, eu falei que queria ser professor universitário. Eu tinha isso bem claro na minha mente. E ali, então, foi a oportunidade que eu tive de começar essa carreira. Afinal, eu não precisei terminar o doutorado para ser professor universitário. Mas, apenas por um período de, no máximo, dois anos. Acabou que eu tive todo o meu contrato renovado. Então, primeiro foi um contrato de seis meses. Fui renovado por mais seis meses. Depois, o concurso de química orgânica me chamou renovando o meu contrato por mais um ano. Só que eu tive a oportunidade de escolher se eu permanecia no departamento de química inorgânica ou se eu migrava para o departamento de química orgânica. Na ocasião, eu decidi permanecer no departamento de química inorgânica, embora, olhando de forma mais fria e lógica, teria sido melhor eu ter migrado para o departamento de química orgânica, afinal, a minha experiência ficaria mais ampla nesse caso. Bom, mas como foi a minha experiência com o professor? Que disciplinas eu lecionei? É comum o departamento de química inorgânica da UF, pelo menos era, pegar o professor substituto para que ele desse a aula de laboratório, desse as aulas experimentais. Então, no primeiro contrato, no primeiro período, eu peguei a disciplina de química geral a experimental, era uma disciplina que hoje eu acho que não existe mais, para os cursos de engenharia química e química, que envolve química industrial, licenciatura em química, química bacharel. Depois eu peguei essa disciplina... Eu acho que repeti, o segundo período foi exatamente as mesmas disciplinas, só que no terceiro período me deram uma disciplina de química geral teórica, dessa vez era uma disciplina de química geral para... Eu chamava uma turma de engenharia de tudo, engenharia civil, engenharia de telecomunicações, engenharia de produção, enfim, todas as engenharias da UF, exceto engenharia química, óbvio, mas todas as outras engenharias, têm uma disciplina de química geral, que é uma geral, bem geral mesmo. É quase que um resumo do ensino médio um pouco mais aprofundado. O curso de física, se eu não me engano, também faz essa disciplina. Então, eu fiquei um período com essa disciplina, e no período seguinte, que foi o meu último período como professor substituto, eu peguei a mesma disciplina, só que, se eu não me engano, para os calouros de engenharia ambiental, recursos hídricos, alguma coisa assim. Além disso, eu peguei a disciplina de química geral experimental para o curso de farmácia, e química inorgânica experimental para o curso de engenharia química. Foi uma experiência muito bacana, eu costumo falar que eu não gosto muito de química experimental, tanto é que a minha pós-graduação foi na área de química teórica, eu faço isso sempre com meus alunos, mas foi uma experiência bacana trabalhar no laboratório, ter um pouco de contato com a atividade docente em laboratório. A disciplina teórica também foi legal, foi a primeira vez que eu peguei uma disciplina desse tipo, um volume enorme de informação, num tempo curto, uma turma cheia de alunos, era uma disciplina satélite, como eu chamo, química, para esses cursos, não é uma disciplina tão importante assim, então eu tinha que cativar o interesse dos alunos, foi uma experiência bem legal. Fiquei então dois anos, depois o meu contrato foi encerrado, porém, antes do meu contrato encerrar, aliás, eu fiz um outro concurso público que foi para o Instituto Federal, e eu vou contar mais ou menos a história, como foram os meus concursos, foi mais de um, para o Instituto Federal, no próximo vídeo dessa série. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, então, por favor, dê o seu like, compartilhe em suas redes sociais, e se inscreva no Universidade da Química, ajude o canal a chegar aos 20 mil inscritos, agora deve estar mais ou menos com 17 mil e pouquinho, vamos fazer o canal chegar logo aos 20 mil inscritos. Então, muito obrigado mesmo e até a próxima.